No ar, Jornal da Clube, primeira edição. O jornal que vai além da notícia e mostra o que realmente interessa. Boa tarde. Na luta contra o cigarro, agentes da Secretaria Estadual da Saúde fiscalizaram bares e restaurantes de Ribeirão Preto. A ordem é que todos cumpram a lei antifumo que já está em vigor. Em Ribeirão Preto, o asfalto é um sonho antigo dos moradores do Parque Tanquinho. Na estrada 4, o esgoto é jogado na rua e tem sido motivo de brigas constantes entre os vizinhos. Veja no Clube nos Bairros. Clube nos Bairros. Quem quiser fazer reclamações nos bairros pode ligar para a nossa produção que está 24 horas à sua disposição pelo telefone 2101 3555. Nos próximos dias, a Delegacia Regional do Trabalho deve voltar a fiscalizar a empresa Luma, do Grupo Leão Leão. Ela é responsável pela coleta de lixo em Serrana. Uma nova denúncia motivou a decisão. A Luma ainda não foi autuada. A empresa nega sobrecarga de trabalho e se diz surpresa com a situação, já que proibiu horas extras acima do permitido por lei. Vamos com Viviane Cesarino, que tem outras notícias. Boa tarde, Viviane. Este ano, a cidade já registrou 29 casos de raiva em morcegos. Gustavo. Agora vamos ao vivo com Rodrigo Prioli, que tem os detalhes da previsão do tempo e do trânsito. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Gustavo, Viviane e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Em Franca, um acidente entre seis veículos deixou três pessoas feridas ontem à noite na rodovia Cândido Portinari. O motociclista teria saído do acostamento e foi surpreendido por um carro. Os outros motoristas não viram e também se envolveram na batida. As vítimas não correm risco de morte. Hoje, os radares da Transep estão nas avenidas Caramuru, Mojiana, Presidente Kennedy e Maurílio Biagi. Em São Carlos, os aparelhos estão nos dois sentidos da Alfredo Marfei. Se você tem alguma reclamação ou denúncia, entre em contato com o Jornal da Clube, que está 24 horas à sua disposição pelo telefone 2101-3555. Você vai ver, show internacional promovido pela Clube vai agitar Ribeirão. E veja também, o Sertãozinho venceu novamente na Copa Paulista e continua na liderança. Instantes aqui no Jornal da Clube. Instantes aqui no Jornal da Clube.